Que resvalou no calcanhar do Vinícius ali, no cruzamento do Everton Ribeiro. O Flamengo é o maior vencedor da história da Taça Guanabara, que chegou a sua edição de número 54, 21 títulos. O Vasco tem 12, o Fluminense 10, o Botafogo 8 e os times pequenos, o América tem um, o Americano e o Volta Redonda. São os times pequenos que conseguiram conquistar a Taça Guanabara. No começo era uma competição, digamos, separada do campeonato, se incorporou ao campeonato estadual como primeiro turno. Mas tem muita tradição, mais de meio século de tradição a Taça Guanabara. O Faustão tá chegando aí, quarta-feira tem campeonatos estaduais, tem Taça Libertadores da América. O Brasil vai ter em campo com o Vasco, enfrentando o Wilstermann na altitude de Sucre na Bolívia. E terça tem Liga dos Campeões da Europa, Chelsea e Barcelona, 15 para 5 da tarde, horário de Brasília. Vem aí, Fausto Silva, arrepiando no domingão, tem ding-dong hoje, hein? Révia participou do primeiro, Vinícius participou do segundo e o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol 2018 Oferecimento Novo Chevrolet Cruze Motor e Performance Turbo Clearman Shampoo Refrescância e Zero Caspa Itaú Personalité Investimento 360 Acessoria para investir Vivo Patrocinador oficial da Seleção dos Brasileiros Skol No verão, tá redondo, tá junto E Epocler O fígado atacou Alivie com Epocler